Olá, meus amigos, amiguinhas, tudo bem com vocês? Final de semana já tá aí, hein, gente? Como é que passa rápido, né? Eu tô editando ali um vídeo de achados, vou mostrar pra vocês, e daqui a pouquinho tem mais vídeo, tá? Pedidos e tudo. E essa semana eu vou mostrar pra vocês aí sobre cabelo, né? Gente, meu cabelo tá sujinho, precisando dar uma pintadinha e retocar, alguma coisa aí. Só que aí eu resolvi, vamos ficar loira mesmo, mostrar pra vocês como é que eu cuido do meu cabelo em casa, tá? Então essa semana eu vou postar esse vídeo pra vocês. Então vamos lá, deixa eu postar logo esse vídeo, porque olha ali atrás, eu tô com muito trabalho, tem que limpar a casa e tudo, né? Hoje não é correria aqui, viu? Aqui em casa. Eu deixei hoje, a tarde eu tô livre, então eu tenho que cuidar da casa, né? Mas logo a gente tem mais vídeo, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, assistirem os vídeos. Obrigada a vocês também que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Assim que eu tiver um tempinho, eu vou colocar os vídeos, tudo aí, arrumar uma playlist, colocar tudo bem certinho, é porque ainda falta tempo, tá? E aí vai ser mais fácil pra vocês encontrarem os vídeos procurando pelo assunto, né? Mas tudo precisa de um tempo, né, gente? É ruim por isso, né? Ainda mais a gente que, assim, eu não tenho ninguém pra fazer nada por mim, sou eu que tenho que fazer os vídeos, eu que tenho que editar, eu trabalho, então é muita correria. Mas quando eu tiver um tempinho, eu vou organizar, eu prometo, tá bom? Então vamos lá, pra mais um vídeo de achados e daqui a pouquinho eu vou fazer outro vídeo. Bom final de semana, um abraço forte pra todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Aguardo. Tchau! Bom, aqui tem mais algumas coisinhas, então, vou mostrar, né? Uma mesa aqui de jardim, de plástico, é muito boa essa mesa. Outro espelho, gente, ó. E um vazinho pra colocar plantas, assim, na varanda, na janela. Eu vou ali do outro lado, que eu vi outro sofá. Vamos lá. Pera aí, eu vou mostrar ali rapidinho. Vamos ali. Olha só, gente, tanto de coisa. Eu acho que as pessoas mudam, sabe? Assim, apartamento. E aí não querem levar tudo, sabe? Olha, cesto de colocar roupa suja, vaso. Esse vaso é muito bonito. Eu imagino que se colocar um spray, assim, dourado ou prateado, ficaria muito bonito, né? Esse tá lindo. Aqui tem cesto pra colocar roupa suja. Algumas coisinhas aqui. Bola. Ô, gente, um amiguinho nosso pediu, um menininho. Pediu uma mochilinha. Ó, muita boia aqui dentro. Olha só, o tanto de boia. Muita boia. Brinquedinho. Um menininho. O Luiz Henrique pediu uma... Uma mochila. Meu amor, ainda não achei a mochila que você quer. Essa tá até bonitinha, né, gente? Mas não é novinha, tá? Ó, cortada aqui. Ela não é novinha. Aqui tem o piniquinho. Tem outra coisa de lixo. Tem a almofada. Isso aqui não é nova. Pra mandar uma coisa velha, assim, eu não mando, não. Desculpa, viu, gente? Pagar caro o correio pra mandar coisa velha pra vocês. Aqui tem um móvel desmontado. Dá pra ver que é um guarda-roupa, porque tem gaveta, né? Olha. Lata aqui de colocar lixo. O móvel todo desmontado. E aqui, ó. Tem uma... De plástico aqui, que é isso aqui. Pra colocar brinquedo, essas coisas, né? Enfim. Tá vendo? Muita coisinha. Se alguém passar a se interessar, pode levar que é de graça, né? Isso aqui, gente, é um colchão. Vê? Um colchão de ar. Ó, a gente coloca a tomada. Aqui a tomada, ó. A gente coloca a tomada e enche com eletricidade. Enche de ar e tira. Nós temos lá em casa. É muito bom, muito prático. Então, eu vou ali embaixo agora. Olha lá, o rio Ar é bem lá no fundo, ó. E eu vou ali, daquele lado, mostrar um sofá que eu acabei de encontrar. Vamos lá. Ai, começou a fazer um vento aqui, gente. Que tava bem de frente. Muito forte o vento. É, atrapalha o vídeo, né? Olha só. Sofazão, hein? É um sofá de veludo cinza, ó. Só que aí são quatro, cinco partes. E aí você, a pessoa pode montar do jeito que quiser, né? É até mais prático, né, gente? Pois é, é isso aí, ó. É um sofazão que eu tinha visto aqui de longe. Eles estão com os pezinhos tudo aqui, ó. Ó. Com certeza, uma família mais humilde, mais pobrezinha no Brasil. E fica muito feliz com o sofá desse, não é verdade? Gente, esses dias eu achei as panelas ali, né? Olha só. Tem algumas coisas aqui. Eu não sei se é resto das panelas ou se colocaram mais coisas aqui, ó. Deve ser a pessoa que colocou as panelas, né? Uma bolsa da Puma, bem acabadinha. E aqui... A cortina, gente. Isso aqui é cortina, ó. Cortina amarela, de organza. Tem... Oh, que bonitinho. Roupinha de bebezinho, olha. Outra roupinha. Olha que roupinha mais bonitinha. Tá novinha, gente. Novinha. Olha, outra roupinha. Viu? Gente, se eu ficar pegando tudo e acumulando na minha casa, pra quê? Se eles já deixaram aqui, é pra alguém passar e pegar. Então, eles também já estão doando, sabe? Então, não tem necessidade de eu pegar pra doar. Já tá na doação aqui, ó. Tá bom? Então, a gente também tem que respeitar, né, gente? Eu só pego o que eu preciso, né? Já é uma boa ação eles deixarem aqui. Então, com certeza, alguém vai passar e vai pegar, né? Levaram as panelas, ó. Tá bom? Gente, eu parei aqui rapidinho. Não é nem lugar pra estacionar, mas só pra mostrar isso aqui. Olha só. Um trampolim de ginástica, né? Um espelho ali, ó. Grandão. Bem comprido, ó. Vai lá de cima até aqui embaixo, ó. Olha essas cadeiras, gente. Que lindas as cadeiras vermelhas. As vermelhas são de couro. Agora que tem uma ali embaixo, ó. Ai, de couro também que ela quebrou. Tá vendo, gente, a diferença? Do couro pra um sintético. O couro é tão bom. Olha isso, gente. Que ele chega a quebrar, olha. Olha o couro. Quebrou. Vai trincando de tão seco, né? Mas são boas, hein, gente? Olha isso. Então, são uma, duas, três cadeiras vermelhas. Três vermelhas e duas pretas. Muito bonitas essas vermelhas, hein? De couro. E atrás o colchão. Colchão todo molhado. Aqui eu nunca vi, nunca vi nenhuma pessoa pegando colchão assim na rua, tá? Eu também não pegaria nunca. Nem compraria em brechó, não. Colchão é, né? Sem chance, né, gente? Mas essas cadeiras estão lindas. Lindas mesmo, olha. É. É isso, né? Vamos lá no lixão da Suíça? Gente, se eu chegar aqui à noite tem mais coisas aqui, tá? Geralmente no domingo eles deixam muita, muita coisa, viu, gente? É incrível. Olha só. Aqui um freezer aberto, as gavetas estão quebradas. Aqui uma geladeira também aberta. Olha, ali embaixo tá enferrujado, né? Eles deixam aberto já pra não ficar fedendo, né? E aqui... Já outras coisas também, ó. Telefone, peças de batedeira, né? Que é a batedeira ali. Ali é aspirador de pó. Bom. Uma lavadora de roupas. Eu não sei o que que é isso aqui em cima. Alguma coisa de televisão? Antena? Não sei. Vamos lá, o aspirador. Aqui. Batedeira, tá vendo? Desmontaram a batedeira aqui. Isso aqui, o que é isso, gente? Eu acho que é um... Ventilador. Gente, eu não sei o que é isso. Que diferente. Parecendo um robô de limpar o chão. Não sei. Ah, ó. É Dolce Gusto. É uma cafeteira. Olha que bonita essa cafeteira. Diferente. Muito bonita. Isso aqui é pra fazer pipoca, tá? Tem um suportezinho aqui de plástico. Eu tenho lá em casa. É uma pipoqueira elétrica. E aí vai rápido e... Ó, popcorn. É pra fazer pipoca. Isso aqui é um liquidificador, ó. Outra cafeteira. Aquele ali pra esquentar a água pro chá. Aqui em cima, mais outra máquina de lavar. Muita máquina de lavar, hein, gente? Computador. Tem impressora. Ó, isso aqui no fundo, aqui atrás, ó. Não sei o que é isso, gente. Eletrônico. Uma coisa eletrônica. Mas não sei o que que é isso, não. Que estranho. Então, por enquanto tem poucas coisas aqui, ó. Mas se eu voltar aqui à noite, tem mais coisas. Vou voltar aqui. Vou voltar e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó, gente. Aqui uma caixa com livros. Grátis. Livros em alemão. E o homem passou ali agora pra pegar um livro. Olha lá, de bicicleta. E eu tô saindo no carro do trabalho. Essa televisão vai pro lixo. Aqui ela deu uma amassadinha. Aí não dá mais pra... Não funciona mais muito bom, né? A imagem ficou feia, então... Vai pro lixo. Da Samsung. Aí depois levar pra aquele lugar lá que a gente coloca os eletrônicos e... Lixo. Lixo. Então, vamos lá mostrar o que que tem aqui, rapidinho. Ó, aqui a gente já vê... Que não tinha esse forno aqui, né, gente? Ó, o micro-ondas aqui, ó. As geladeiras estão ali. Aqui. Não tinha essa máquina de... De lavar aqui, ó. Também não tinha essa televisão. Alguém veio aqui e mexeu naquela cafeteira, ó. Então, deixaram mais uma... Mais impressoras. Tem muita impressora, hein, gente? Forninho, ó. É, micro-ondas também. O ventilador não tinha. Deixaram aqui. Olha só, isso aqui é uma... É uma caixa térmica, tá? Pra esfriar. Então, assim, tem ainda algumas coisinhas ali pequenininhas, né? Olha, sanduicheira não tinha, abajur, lâmpada. Ali também, ó, uma outra cafeteira aqui. Aqui também, outra cafeteira elétrica. Isso aqui, o que é isso, gente? Não sei o que que é isso, não. Um relógio? Acho que é um relógio. Computador. E mais duas impressoras aqui, ó. Pois é, então, assim, toda vez... Outra cafeteira. Se toda vez eu vier aqui, gente, encontra muita, muita coisa. Incrível, né? Meu Deus. Olha só, tá a noite. Eu acabei de limpar o escritório e vim ver aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Olhem só como é que tá o inverno aqui na Suíça alemã, onde eu moro, em Soloturno. Neve que é boa ou nada, né? E os suíços ficam tristinhos. E aí, eles vão tudo pras montanhas, atrás de neve. Então, tá assim, gente, ó, muita neblina. Esse aqui, durante o dia, quando eu vou trabalhar, muita neblina. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto